Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal trazendo mais uma notícia referente ao pagamento do PED-6, quando será realizado o próximo pagamento. Muitos de vocês perguntaram aqui no canal por que não houve pagamento em julho. Então gente, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Educação, de acordo com o calendário, não haverá pagamento da parcela de julho devido às férias escolares no Brasil. O próximo depósito será realizado a partir do dia 26 de agosto. Então o pagamento começa a partir do dia 26, mediante ao mês de nascimento. Vamos verificar aqui quem recebe já a partir do dia 26 de agosto. Nascidos em janeiro e fevereiro, recebem a quarta parcela dia 26. Nascidos em março ou abril, recebem dia 27. Nascidos em julho ou agosto, dia 29. Nascidos em setembro ou outubro, dia 30 de agosto. E os nascidos em novembro e dezembro, dia 2 de setembro. Então esse pagamento aqui é relacionado à quarta parcela da frequência escolar do benefício PED-6. E como vocês viram aí a informação, não houve pagamento em julho por conta das férias escolares. Ok, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário e a sua dúvida. Se inscreva no canal. Até a próxima. E fiquem com Deus.